Neste Natal, desejo que o Papai Noel atenda a seus pedidos. Que seu rosto estampe um lindo sorriso e que seu coração esteja envolvido pela alegria do espírito natalino. Que você e sua família estejam realmente felizes. A Ictus, produtos para a saúde, deseja a todos um feliz Natal e um próspero ano novo.